Pílulas Extraordinárias do 2º Fórum de Cidadania Financeira do Banco Central. Este é o Leandro Rito. Ele me falou uma coisa que eu nunca tinha pensado. Então, é meio chato falar, mas isso já tem um mérito grande. Porque realmente me fascinou a proposta. Chama-se Circo Social. Leandro, o que é Circo Social? Olá! Bem, o Circo Social é uma metodologia que utiliza o circo para promover desenvolvimento humano e social. Então, a gente aproveita todo esse mundo lúdico, esse mundo mágico do circo, para atrair os jovens e trabalhar questões como identificar medos, vencê-los, superação de barreiras de crenças limitantes, sensos de convivência em grupo, responsabilidade coletiva. O circo é uma ferramenta maravilhosa. Ele é naturalmente cooperativo. Se alguém no espetáculo não vai bem, o espetáculo não é bom. E o circo também tem uma coisa muito interessante. Não é que as diferenças são aceitas no circo, elas são essencialmente necessárias. Não se faz uma pirâmide só de grande. Você precisa do grande, do forte, você precisa do pequeno. Todos os tipos de habilidades e características são essenciais para você suprir toda a gama de atividades que existem no circo. De acrobacia, de malabaristas, de palhaços. Então, cada um com a sua individualidade tem um espaço fundamental que só ele pode exercer. Isso faz o circo uma ferramenta mágica para trabalhar qualquer coisa coletiva. Onde vocês já fizeram projetos, né? A gente já passou com esse projeto, com a intervenção de circo social, em 13 países. Experiamos com a metodologia em tribos do Xingu, lá no meio do Xingu, em países muçulmanos, na Índia, em diversos países do Sudeste Asiático, em várias vilas da África. Muitas até onde o circo nunca tinha chegado, nunca tinham visto um palhaço, por exemplo. E a metodologia funciona em qualquer lugar. O que muda são os desafios. Então, na Índia tem uma questão muito forte do gênero, na África da Magia. Cada lugar tem um ponto mais a se trabalhar, mas a metodologia não funciona nem da língua, na verdade. Então, galera, imaginem isso para populações de baixa renda, a festa que não rende. Conta um pouquinho mais de alguma experiência. O circo social tem inúmeros casos, assim, muito interessantes. A ferramenta, ela favorece o empoderamento de uma forma muito interessante, principalmente porque é parte do prático. A gente não fica falando blá, 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 sendo mais um para falar o que o jovem tem que fazer. A gente bota ele para fazer a pirâmide e pergunta, quem é o mais importante? Ah, quase sempre é a base. É a base, monta a pirâmide. Pequeno, mexe, pequeno, mexe. Cai todo mundo. E aí, quem é o mais importante? Ah, é o pequeno. É o pequeno, monta a pirâmide. Base, mexe. A base mexe, blá, 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 cai todo mundo. Então, e por aí a gente vai extrapolando, né? Até o momento que mesmo um espetáculo solo, onde a pessoa se apresenta sozinha, tem alguém iluminando ela. Tem alguém tocando a música certinha para ela. Tem alguém que montou toda aquela estrutura que a vida dela está dependendo disso ali, pendurada. Então, no circo nada acontece sozinho. Todos têm seu papel. E agora, conta o que você está querendo. Pessoal, ele quer gente para estudar essa ferramenta genial. É, a gente está com um projeto além, que é uma ideia de quase que uma formação continuada, um estágio seguinte ao circo social, que busca auxiliar jovens a terem autonomia na vida adulta. Então, a ideia básica é auxiliar os jovens a identificar dons e talentos, exercitá-los através de desafios e empreendedores e colocar esses dons e talentos em forma de valor para o mundo. A gente parte do princípio que quando você agrega valor ao mundo, invariavelmente o mundo vai lhe dar retorno. Então, esse jovem vai conseguir subsistir. Quando você trabalha com dons e talentos inatos, você vai ser feliz ao longo do caminho. Então, a gente está começando um empreendimento social, um negócio de impacto social, que vai a partir de diversos desafios práticos do mundo real, estampar uma camisa, fazer um rap, coisas que eles acham divertido, que eles possam experimentar, se experimentar, aprender de forma transversal, quer dizer, ter contato, ser exposto à essência de diversas áreas do conhecimento. Então, ao longo de uma trilha, de estampar uma camisa, ele vai aprender conceitos de gerenciamento de projetos, sem estar no curso de gerenciamento de projetos. Ele vai aprender conceitos de inovação, sem estar no curso de inovação. A ideia é trazer várias questões, vários pontos-chave que façam ele refletir sobre coisas que ele nunca tinha pensado, tanto de autoconhecimento, quanto de crescimento individual. Olha o empoderamento que essa ferramenta pode oferecer, pessoal. Super obrigada, Leandro. Boa sorte, muito sucesso. Obrigado.